Bater uma ansiedade, tá se sentindo mal, tá muito preocupado com muita coisa na cabeça, não sabendo o que pensar nesse momento de crise, seja por causa da saúde ou por questões econômicas. Então, vem comigo que hoje a gente vai tentar te ajudar com isso, tá certo? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, você pode se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike no vídeo e também ativar as notificações, assim você fica sabendo de tudo o que acontece por aqui. E claro, se esse vídeo ajudar você, eu sempre peço que você possa compartilhar com alguém que essa é a melhor maneira de você me ajudar, ajudar você mesmo, porque isso é fazer o bem, fazer o bem faz bem pra você e também ajuda quem tá recebendo, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho de ansiedade e saúde mental nesses momentos difíceis e de crises. Pra isso, esse canal, que é um canal focado em teologia, basicamente, embora ansiedade seja um tema tratado na literatura teológica, na literatura bíblica também, pra fazer um vídeo bacana, pra te dar dicas práticas pela situação que você esteja passando, seja de ansiedade, seja de algum transtorno mental e agora você tá em confinamento e você não sabe como resolver. Então, pra dar respostas boas nesse sentido e dicas interessantes, o que eu fiz? Eu contei com a ajuda de alguns psicólogos, com a ajuda da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e com a ajuda das orientações básicas do Conselho Federal de Psicologia e da Organização Mundial da Saúde, tá certo? Então, eu montei um compilado de coisas importantes aqui, sempre pensando teologicamente que esperança é o que a gente precisa nesse momento, só que esperança de verdade, ela tem que estar com um pé firmado na realidade, que a gente possa conhecer as circunstâncias que nos circundam de verdade, porque esperança sem realidade não é esperança, é ilusão, e esperança baseada em realidade manipulada é ilusionismo. Então, pensando nesses conceitos teológicos a respeito de esperança, eu achei que a melhor maneira de te servir era com essas dicas aqui. E fugindo um pouco do canal, eu vou ler essas coisas, porque realmente eu tô pisando um pouquinho fora do meu terreno, pisando um pouquinho fora do meu território, então eu não vou ter a desenvoltura habitual que a gente encontra aqui nos vídeos do canal quando eu falo de alguma coisa que é puramente e estritamente do meu domínio. Sempre lembrando que a minha ideia é trazer aqui algo técnico, baseado em entrevistas que eu conversei com profissionais da área, mas se você for profissional da área e notar que existem lacunas, ou que alguma coisa eu não expliquei tão bem quanto eu poderia ter explicado, fica o convite pra você deixar aqui nos comentários como que a gente pode fazer isso melhor, tá certo? Então, a primeira coisa importante é que qualquer pessoa, tendo ela um transtorno de ordem psicopatológica ou não, em períodos como esse de crise, ela deve fazer e deve tentar manter é a rotina, principalmente o sono, ter hora pra dormir, pra acordar, se você optou por estar confinado, pelo distanciamento social, se você tem essa opção, tem pessoas que não tem, mas se você optou por isso e tem essa condição, não deixe a sua disciplina ir por água abaixo, tenha uma hora fixa pra dormir, pra acordar, pra comer, tente manter a rotina, isso vai te manter centrado mentalmente, isso é importante. Segunda coisa que é importante é incluir nessa rotina atividades que sejam agradáveis, dependendo aí do que você gosta de fazer, então pode ser ler, assistir séries, fazer algum artesanato, coisas que te propiciem prazer. Aliás, essa é uma das recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde, e é também uma das coisas que em conversa com os psicólogos que eu entrevistei, o Bruno Mauri Porreca e a Larissa Lima, eles me falaram que isso daqui era muito importante, e corrobora aí a orientação da Organização Mundial da Saúde, você fazer algo que te dê algum prazer nesse período. também vem ao encontro daquilo que eu venho falando nos vídeos recentes, em especial no vídeo recente, que se você não assistiu, acho bastante interessante que assista, que é Ética Cristã do Trabalho. Como que Ética Cristã do Trabalho pode nos ajudar nesse momento de tensão de saúde, economia, etc, certo? Terceira coisa, manter uma alimentação saudável, comer mais frutas e legumes, tentar não se encher tanto de guloseimas, aí pra você tentar evitar, de repente, desenvolver uma compulsão alimentar nesse período, e a alimentação, ela é fundamental também pra saúde mental. Então, tentar manter uma boa alimentação é algo que você deve fazer, é incentivado a fazer peixes, frutas, legumes, na medida do que for possível, de como você estiver aí na sua casa abastecido e tal, tentar manter uma alimentação saudável, com horários saudáveis também. Fazer vídeo chamada com amigos sempre que possível. Aliás, ontem, em relativa à gravação do vídeo, e não ao que o vídeo tá indo pro ar, mas ontem, em relação à gravação do vídeo, eu estive numa vídeo chamada com muitos amigos, alguns deles que eu não vi há muito tempo, porque a gente tá aí espalhado pelo mundo, cada um num canto, e, cara, como isso me fez bem, como isso me acalmou, né? Aliás, se vocês estiverem assistindo o vídeo, Léo, Felipe Fred, Rafa, Daniel Trigo, Renato Ong, Thiago Munck, Irlo, Ivan, ó, ó, um beijo pra vocês, vocês não sabem o quanto a amizade de vocês me faz bem, valorize as suas amizades, diga a eles que essas amizades fazem bem pra você, e isso vai te fazer bem também, né? Se você, e essa é mais uma outra dica, se você já tinha um atendimento psiquiátrico ou psicológico, e nesse momento, por algum motivo, você tá experimentando uma interrupção, procure esses profissionais e questione-os a respeito de atendimento online, o teleatendimento, é algo que a gente viu em alguns conselhos regionais e federais, de psicologia, de psiquiatria, aconselhando os próprios profissionais que disponibilizem esse tipo de atendimento, então é possível que o profissional que já te atende esteja fazendo isso. Se você experimenta transtornos psíquicos, mentais, nesse momento, e você nunca procurou um profissional da área, eu recomendo que você o faça. Talvez esse seja o grande momento de dar uma virada na tua vida. Procurar um profissional da área, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém que atenda bem a tua condição mental específica, e que, de repente, nesse momento, esteja atendendo online. Tá certo? Então, tente o atendimento com o psicólogo, não interrompa as suas sessões se você vinha tendo sessões desse tipo na medida do que for possível pra você. Certo? Próxima. Manter o pensamento no aqui e agora. Isso ressolou um pouquinho com alguma coisa que a gente já ouviu um grande mestre da humanidade falar, né? Não andeis ocupados com o que vocês vão de vestir ou de comer, basta cada dia o seu mal. Algum grande mestre já falou esse tipo de coisa, né? Se preocupar com o dia de hoje e pra isso é importante estabelecer pequenas metas que sejam realistas. Por exemplo, caso de alguém que sofre de uma depressão, uma pequena meta poderia ser tomar pelo menos dois banhos por dia. Outra meta possível pra qualquer pessoa é tentar cozinhar algo pra família toda que tá reunida na sua casa ou tentar cozinhar algo pra si, né? Eu tenho cozinhado pra mim mesmo todos os dias e uma meta que eu estabeleci era fazer exercício todos os dias com exceção de um dia de descanso que é também o dia que eu presto culto, né? Então eu tenho assistido meus cultos online mas nos seis dias restantes da semana tenho feito meus exercícios todos os dias e tenho tentado cozinhar algo saudável pra mim todos os dias também se você estabelecer pequenas metas e que sejam realizáveis claro, se você tem uma avalanche de tarefas nesse período e são poucas as metas que você pode estabelecer claro, você pode estabelecer metas referentes ao seu próprio trabalho e uma outra meta pessoal que sejam coisas ao seu alcance ler um determinado número de páginas etc o que também corrobora aquilo que eu falei no meu vídeo sobre ética cristã do trabalho que depois você pode dar um pulinho lá e assistir certo agora sendo um pouquinho mais específico é importante que a gente esteja em contato constante com aquelas pessoas que exercem influência sobre nós uma influência positiva gente que a gente admira pra uns pode ser o pai pode ser a mãe pode ser um irmão mais velho e pra você que eventualmente é cristão eu queria dizer assim não perca o contato com a equipe pastoral da sua igreja se a equipe pastoral da sua igreja é uma equipe pastoral que você tem nutre admiração se são pessoas que você julga sensatas se são pessoas que dão bons conselhos espirituais pra você não interrompa o seu contato com essa equipe pastoral inclusive ore por ela acrescentando a essas questões eu queria também adicionar mais duas importantes a primeira delas também vem da Organização Mundial da Saúde é a seguinte quando você é altruísta quando você ajuda alguém isso te ajuda a se sentir melhor e mentalmente mais saudável isso não sou eu falando isso não é um livro sem base nenhuma que você acha numa livraria que é best seller te falando um guru qualquer é a Organização Mundial da Saúde ela diz o seguinte pratique o bem faça coisas boas a outras pessoas e inesperadas porque isso fará bem pra tua própria saúde mental também além de fazer bem pra elas e aí o contato com a tua equipe pastoral e a tua oração por esses pastores que certamente estarão aconselhando uma série de pessoas é uma dessas atitudes e posturas outras ideias de novo você encontra nas minhas lives e no meu vídeo anterior sobre ética cristã do trabalho tá certo então isso é uma coisa a outra dica da Organização Mundial da Saúde que eu acho assim de extrema valia e fundamental é cuidado muito cuidado pra que você não alimente a sua ansiedade com mais notícias e más notícias ficar procurando saber o tempo todo das coisas ruins que estão acontecendo no mundo ficar replicando más notícias o tempo todo nos seus grupos de contato dos seus aplicativos de telemensagens ou das suas redes sociais os seus aplicativos de comunicação e as suas redes sociais devem ser um aliado pra você nesse momento pra manter contato com as pessoas que você ama e não algo que fica alimentando um sentimento ruim dentro de você dito isso você não deve deixar de entrar em contato com a realidade você também não deve se isolar numa bolha de quem não sabe nada a respeito do que está se passando no mundo então você pode separar alguns momentos do seu dia 10 minutos do seu dia 15 minutos do seu dia nos quais você se atualiza a respeito de tudo que está acontecendo e a minha orientação é que essa sua atualização seja uma atualização técnica em vez de você ouvir pessoas que estão querendo polemizar esses assuntos e transformar assuntos que são de ordem médica econômica especificamente técnica de quem é profissional da área pessoas que estão querendo politizar e polemizar esses assuntos em vez de você ouvir quem quer polemizar esses assuntos que você ouça os profissionais da área que te apresentem material razoável material acadêmico pesquisas porque essas realmente podem te informar a respeito do que é a realidade então quando você tiver boas notícias que você compartilhe e dissemine as boas notícias porque isso fará bem também para a sua saúde mental segundo a OMS a Organização Mundial da Saúde certo coisa muito importante nesse sentido é que eu quero deixar para você aqui nesse canal uma boa fonte de atualização médica sobre esses assuntos então técnica não tem nada a ver com político A político B eu não quero politizar a sua cabeça longe de mim a minha posição pessoal é que se você puder manter as políticas de distanciamento e ficar em casa isso é melhor para a sua saúde essa é a minha posição pessoal eu acho que se você vem assistindo os meus vídeos você já deve saber disso e os motivos pelos quais eu penso assim e eu queria deixar na descrição aqui desse vídeo você que me acompanhou até o final um link para o canal do meu grande amigo o doutor Mauro Tamesawa o Mauro é infectologista professor de infectologia médico talentosíssimo além de ser uma pessoa que participou intensamente dos meus primeiros anos de caminhada cristã um mestre um discipulador para mim uma pessoa por quem eu nutro profunda admiração e carinho e que vem colocando vídeos explicando para a população o que de fato tem acontecido dentro de uma perspectiva científica então se você quiser buscar atualização naqueles 15 minutos diários 20 minutos diários a respeito de ordem médica do que tem acontecido o canal do Mauro Tamesawa que é um grande amigo cristão a pessoa porque assim amo demais Mauro cara você mora no meu coração você pode se inscrever no canal dele e entender o que ele pensa a respeito dessas questões do ponto de vista técnico e se o que tem te preocupado é a economia eu tenho uma boa notícia para você a primeira boa notícia que eu recebo no âmbito econômico você também vai ver um link aqui embaixo na descrição desse vídeo a respeito de uma pesquisa que estuda os impactos econômicos de pandemias e os impactos econômicos em comparação de cidades que adotaram medidas mais restritivas e pouparam a vida das pessoas em comparação com cidades que no passado passando por crises similares a essas que foram mais frouxas e experimentaram recessões maiores mas a boa notícia é que mesmo passando por um período difícil mesmo passando por um período difícil essas cidades que foram mais restritivas e passaram por esse período difícil também se recuperaram mais rápido é um estudo preliminar de economistas do Federal Reserve o FED que é o Banco Central Norte-Americano então é um economista do Federal Reserve dos Estados Unidos um economista do Federal Reserve de Nova York especificamente e um economista do Massachusetts Institute of Technology que é o famoso MIT é um estudo preliminar que está aberto a respostas então se você é economista e me acompanha e você pretende responder academicamente a papers e tal essa é uma excelente oportunidade mas se você quiser apenas ler claro é uma pesquisa que está em inglês mas o Google Tradutor está aí para te ajudar também e é algo que você pode jogar ali no Google Tradutor e pelo menos 80% do que está escrito lá você entende tá certo então essa é a boa notícia que eu queria passar para vocês existem boas notícias e lembre-se sempre esperança é algo fundamental nesse momento e esperança tem que ser sempre fundamentada na realidade porque esperança distante da realidade não é esperança é ilusão e esperança baseada em realidade manipulada é ilusionismo eu sou o Victor Fontana se você gostou desse vídeo deixa o seu like se você tem comentários sobre o que você acha que pode contribuir deixa aqui embaixo e se você acha que você pode contribuir com esse vídeo para a vida de alguma pessoa compartilhe esse vídeo eu vou ficando por aqui e até a próxima eu vou ficando por aqui Próximo.